Olha, com a faca na mão, uma funcionária de um salão de beleza botou um taradão pra torrer. Olha só o que ele fez. Ele chegou no salão, baixou a calça na porta do local. Só que o que ele não imaginava é que ali não estavam simples mulheres, mas sim super mulheres. Bem feito. Quer ver? Coloca no ar. São um e pouco da tarde. Pela câmera de monitoramento da rua, dá pra ver quando o homem passa pela calçada. De bermuda clara, ele abaixa a roupa. Coloca de novo e dá alguns passos até chegar na outra porta do estabelecimento comercial que fica nesta rua em Osasco, na Grande São Paulo. O constrangimento causado por esse homem que tirou a roupa foi aqui na frente deste salão de beleza. E como a porta, olha, é toda de vidro, deu pra ver ainda mais os gestos que ele fazia. Não contente em só abaixar a bermuda e assustar as clientes e as funcionárias, ele veio aqui ainda e tentou abrir a porta. Na câmera de segurança do salão dá pra ter uma ideia melhor do que as mulheres presenciaram. Ele para na porta de vidro e fica sem a parte de baixo por alguns segundos. Não dá pra perceber nas imagens, mas a Geisiane, que viu tudo, conta que ele ainda dava risadas ao ver a indignação das mulheres. Ele ficou olhando, rindo, e aí quando ela realmente bateu, assim, tipo, o vidro pra ele sair com a faca, aí ele saiu correndo. Revoltada, a manicure do salão, que aparece de jaleco branco nas imagens do vídeo, pega uma faca e sem abrir a porta, mostra para o homem na tentativa que ele vá embora. O susto na hora foi grande, mas deu certo. Aí eu peguei, fui lá dentro, peguei a faca e fui pra cima dele. Aí foi a hora que eu bati no vidro e ele saiu correndo. E olha, botou pra correr. Agora faz o seguinte, vem aqui comigo. Vem comigo que eu quero dar um recado pra você. Nós temos o recado do Cidade Canção. Hoje tem a quarta verde. Você já sabe que na quarta-feira tem a verde, tem o melhor hortifrute da cidade. Preços imbatíveis, frutas, verduras, legumes, variados e fresquinhos você encontra no Canção. Compre também pelo site do Canção e receba onde estiver com mais conforto e praticidade. Acesse agora mesmo, cidadecansão.com e faça o seu pedido. Confira suas ofertas de hoje, veja aí. No verão, Cidade Canção, a terça e quarta verde, fica ainda melhor. Aproveite as ofertas e curta um verão mais saudável. Confira. Alho 100 gramas ou batata doce, 1,39. Banana ou ameixa nacional do...